Ah, acho que eu botei a mais pior. Chegou mais um Jeregotango. Ah, achei isso legal, achei isso legal. Progzinho! Ô, Progzinho, obrigado pelo Prime. Calengão, como é que tá o Calengão, Calengão? Tá pensando na vida aí, o Calengão? Iga! Isabela, obrigado, Isabela. Essa rua aqui a gente consegue o resto do dinheiro, já tem mil e pôs. Qual que você pôs? Você pôs Marte? Pôs. Ô, vem comigo aqui, ó. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. É. Pra ir no mapa novo. Depois dessa rua aqui, depois da gente vender as coisas, a gente vai pro mapa novo, com certeza, certamente. É, mano. Não, é o mapa, custa mil e quinhentos o mapa secreto. A gente tem mil e noventa. Onde é que você tá indo, Paulo? Ih, ó. Ah. Calango, vem. Vem, Calango. Se eu ver, é novo, né? Cadê vocês, seus gerigotangos? Mano, alô, oi. Aqui, vem. Torreta, 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 torreta! Cuidado, cuidado. Tem uma porta fechada aí que tem torreta, cuidado. Aqui tem mina, toma cuidado pra não explodir. Ô, carango! Cuidado com isso aqui, tá? Não é um teleporte. Perfeito. É, toma cuidado. Tem nada aí? Não, não! O que foi? Mano, você vem correndo que nem um doido, velho. O que que é isso? Que susto, velho! Que que é isso, cara? Ah, mano, você gastou o ovo. Esse ovo vale 200 mil! Cara, eu acho que ela já pegou o ovo. Eu ia jogar o ovo na mina, velho, pra ela explodir de uma... Mano, tá trancado aqui. Tá trancado aqui. Tá. Com a armada, ela vai ter comprado a lanterna, hein? E agora? Lascou. O outro lado tem uma mina bem na porta, daí não dá. Tem muita mina. Ah, tem que voltar, tem que voltar. Não tem jeito. Onde foi isso? Ô, o outro lado aqui, o outro lado. Vem pra cá, pro outro lado. O outro lado tem caminho. Onde, onde? Da porta que a gente entrou aqui, ó. Tem caminho. Mano, acho que o calango caiu no buraco. Eu não duvido. Ele tá muito quieto. Não tem pra onde ir. Só se ele voltou pela porta, mas... O que o calango caiu? A dele é muito burro também, né? É, não. Aí é complicado. Aí a gente vai ter que... O que que é isso? Cap, cuidado. Cuidado, cuidado da armadilha, armadilha. Tá. Nada aqui. Pau. Tô trancado, mano. Tô aqui. Tô do outro lado da armadilha. Aqui é o pulo que talvez talvez tenha morrido esse pulo. Epa. Tô tudo trancado aqui, mano. Tô voltando pra ele. Tô trancado. Tá tudo trancado essa porcaria. Caramba, ele deve ter morrido, né, mano? Torreta, torreta, torreta. Porra, mas tá foda esse mapa, hein? Cheio de mini torreta. Caralho. É, mano. Esse aqui tá complicado. Cara, a gente tem que dar um jeito de pegar aquele reator e meter o pé, mano. O que você acha? Mano. Quer tentar? Pera. Quando a torreta tiver virada pra você, pra pra parede, você me fala. Tá, tá pra parede. Quando puder ir, você fala. Vai, vai, corre. Tá bom, tá bom. Ok. Calma, calma. Vai com calma. Beleza. Você sabe o caminho? Mais ou menos. É pra cá. Tem certeza? Achei que era pra... É, a gente veio por aqui. Confirma, gente. Confirma, gente. Opa, talvez não seja aqui. Mano. Eu devia ter seguido meu coração. É aqui. É aqui, ó. Aqui, ó. Acredita. Mano, é que esse mapa tava sendo bem ruim, né? Porra, merda. Muita... Nossa, não tem... Tem algum item? Tem porra nenhuma. Calango, certamente, caiu em algum buraco, pulando, que nem um tonto. Vem aqui, ó. Pra cá. Tá. Não, o Calango morreu. Certeza. Ele morreu no buraco. Com certeza. Depois da uma olhada no Discord, te mandei uma mensagem lá, beleza. Calango! 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 Mano, dá pra nós tentar ir mais uma... Lá na porta principal. Quer tentar? É, o Calango morreu. É, o ovo vale 23, só. Mano, mas onde que ele morreu, véi? Não sei, cara. Parece que ele caiu num... Você quer que eu... Você quer ficar na nave e eu tento ir lá na porta principal, ver se eu acho alguma coisa rápida? Ou você quer ir comigo? Ah, vamos junto, cara. Vamos então, vai. Se a gente morrer, a gente vai perder 100zão. Não vai morrer. É, é mais rápido entrar pela saída do que pela entrada, na real. Você acha? A entrada você gasta dois sprints. A saída você gasta um. Nossa, tá escuro, né? A gente pegou o reator. Ó, achei um item. Bichão, né? Tá aqui. Em cima. Achei o motorzão aqui, pá. Nossa, tem o bichão que corre lá, mano. Tem o bicho aqui. Tem o bicho aqui nessa direção. É, acho que já tá bom, né? Mano, eu tenho o motor, cara. Ah, tem alguma coisa aí. Tem uma saída de emergência aqui. Ah, vamos sair aqui, ó. O que é que a gente tá? É, gigante. Pra que lado é? Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Mano, esse aqui é uma terceira? Eu não sabia que tinha três saídas. Acho que ele viu, acho que ele viu a gente. Eu não sei como é que ele vê. Eu sei que se ele vê, ele mata nós. Isso aqui eu não sei onde eu tô. Eu não sei o que é. A CIDADE NO BRASIL 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 Mano, esse mapa tá horrível, tá horrível, horrível, horrível Tá bem... Mano, eu não achei um item até agora, eu só achei o... Eu só achei o negoção lá, vocês acharam alguma coisa? Mano, vocês acharam alguma coisa? A porta tá fechada. Cadê a chave, Nilce? Mano, eu vou levar isso aqui, porque... Tá meio difícil mesmo os itens, sabe? Caraca, tropinha! Ai, eles tão me levando... Eles tão me levando voando! Socorro! Gente! Ai! Ai! Eu tô voando! Que isso? Oi, tiozão! Você quer fazer eu voar mesmo? Mais um! Eles me amam! Eles me amam! Eles me amam! Ha, 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 ha! Eles me amam! Caraca, véi! Irmão, você vai ajudar eu... Ai, 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 ai! Ah, a abelha expulsou eles! Ah, a abelha expulsou eles! Ô, família! Família! Ô, galera! 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 É pra bater, Nilce! Eu não se bate nele! Ah! Que foi? Gente, tá cheio de aranha! Mano, e agora? Calango! Cap! Eles morreram, né? Ah! Ah! Eles morreram, né? Luciano... Mano, se vocês morreram, me dá um sinal! Me dá um sinal, se vocês morreram! Dê-me um sinal! Eles deram um sinal! Gente, eles tá com algum mod? Não, tá sem nenhum mod! Sem nenhum mod! A gente tá jogando o... A versão oficial! Morremos pro tarântula! A gente se fudeu pra caralho! A gente se fudeu muito! Você tinha um item? Porque eu andei pra caramba e não achei nada! A gente tinha muito item, né? A gente se encontrou com o mordomo! E daí o Calango... Deu uma placada na cara do mordomo! E eles faqueou nós dois até a morte! É isso! Exatamente isso! Ah, velho! Eu... Eu... Os bichos me atacaram aqui fora! Aqueles que grudam na cabeça! E aí, se você pular com eles na cabeça aí... Você voa muito alto, mano! Eles te levam pro alto! Sai voando! Eu acho que se tem dinheiro suficiente, não tem, né? Pra cota... Não, tem mais um dia ainda, não tem? Tem mais um dia ainda! Vamos lá, rapaz! Ó, o mordomo! Ele não ataca se tiver mais de uma pessoa! Aí é só não bater nele com uma placa, com uma ofisca, daí ele fica suave! Entendi! Cara... É... É... É que, mano... É que se a gente demorar muito... Quanto mais tempo a gente demora, mais bicho vem! Mudou bastante coisa! Mano, a gente tinha mil contos! Tem algumas coisas não! Pra economizar, a gente não comprou nada! Entendeu o que aconteceu com a gente tem mil reais! Chegou mais em Jerê, Gotango! É, mano, é fogo! A gente tem essas coisas pra usar, mano! Não vale a pena não comprar coisa, cara! Mas agora tá me chamando! É, agora já foi! Se exploda, cara! Fica a lição aí pra próxima vida! Vamos pela situação de emergência, não? Tanto faz! É, mas vamos junto! Nicão, obrigado! Valeu, Nicão! O Fal não consegue junto, ele é precoce! Não, ele não consegue, velho! Tomara que ele morrisse faqueado! Cara, eu fui o único que viveu, tá? Se eu tivesse ido junto, provavelmente eu teria morrido também! Porque, né? Perfeito! Enquanto vocês morreram... Aaaaaah! Aaaaaah! Tem por aqui, ó! Por aí não dá! Gente, por aqui! Tô indo, tio! Você tem uma chave? Tenho! Tem chave lá na nave, né? Tem uma chave com você? Eu peguei na nave! Abre aqui, ó! Sério? Sim! Hum! Uouu! Uouu! Vai tomar no cu. Não é possível ter porra nenhuma! Aqui! Nossa! Aqui, Cap! Que que é isso? O quê? 68-ART Ah! É o nome do mapa novo! Existe um mapa secreto! secreto. Au, au, a gente não sabia disso. Nossa! Caraca, descobrimos um novo mapa secreto. Eu tenho esse calango morrendo, né? É, só ele entrou lá dentro. Já perdi metade da minha vida, já. Saudade de ver você jogando First Class Trobe. Olha, nas minhas últimas tentativas de First Class, mas eu sou humilhado. Calango? 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 Oi? Você pode me ouvir? Segue a minha voz. Calango dele... Não, 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 Paulo. Não, não, não. Agora não. Mas já sabe onde tá. E tá fácil de pegar, viu? Caraca, peguei uma caixa registradora. Olha isso. 130. É caro, caro. Vou levar. Pai. Nossa, é pesadão, viu? Já tô com 84 libras. Me dá pra mim aqui, eu já levo. Quer deixar aqui que eu já levo? Já garantei, já garantei. Calango? Pau, pau. Tem mais 50 aqui, ó. Oi. Pau, saudade de ver... é... Trobe? O Caduzinho perdeu, né, Caduzinho? Sabadão a gente jogou First Class, você viu? Você não tava aí. Já zerei todos os vídeos antigos, quase todos em um dia. Vai sair mais vídeos recentes jogando com o chat. Não é que eu joguei com a galera da live, vai sair. Vai sair alguns. Sábado eu nem fico em casa. Ah, perdeu, né? Perdeu, né, amigo? Eu não perdi. Na verdade, eu ganhei. O que você ganhou? 97 horas, você viu? Esse batom tá bombando, mano. Ah, irmão, sai da minha base. Vem, Calango, eu te ajudo. Aproveita pra correr agora. Em equipe eles não atacam, em equipe eles não atacam. Vem junto, fica junto. Peraí, Calango, eu tô junto, eu tô junto. Mete o pé, mete o pé. Ele tá na nossa nave, cara. Ele tá na nossa nave. Mostra os níveis pra ele. Sai daqui, porra. Nhaaaah! 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 Ai! Ai, ele bicou! Ai, ele bica, ele bica! Cuidado, cuidado! Eu vou morrer. Mais uma bicada eu morro, mais uma bicada eu morro. Ai! Ai! Cara, que porra foi essa, mano? Eu só soltei o ovo aqui, mano. Não, a gente conseguiu, a gente conseguiu. Eu tive que voltar porque o mordomo tava lá, pô. Não, aqui tem 190 reais, tem 190. Não, conseguimos, conseguimos. Não, tem 300 e não sei quantos, quanzas. Boa! 300, quantos? 360 quanzas, que foda! É isso. Cara, até que deu bom, deu bom. Não, conseguimos. Gastar o dinheiro agora, né? É isso. É isso. Leonel, né? Comprou Leonel. Para. Ó, eu upei, eu upei. Fala, pau. Fala lá pra ele, Matheus. Fala lá, fala lá. Tenho fé que ele vai ver. Cara, vamos ter que ir lá. Olha o que eu achei, Calango. O que? Esse aí faz dinheiro, hein? Dinheiro! Dinheiro! Pega aqui dentro o dinheiro, ó. Nossa, eu joguei o item e ele caiu no mar. Ai, velho. Não, para. Para. Brincadeira. Ia ser uma situação chata, mano. Ia ser. Mano, foi uma run ruim dele. Tem um trem verde aqui, isso aqui é item também, mano. Não. Para, filha da puta. Bora. Vai, bota o bagulho ali. Cuidado aí, Luciano. Já tá abrido, cara. Você tá louco? Vem, só falta esse bagulho aí. 312 reais. Cara, a única vontade de deixar os itens da nave é se a gente tiver uma certeza que tipo assim, não, a gente não vai morrer, tá ligado? Aí daria para deixar os itens da nave e não vender, vender só o necessário. É, na certeza que não tem como ter com a gente. Só tem mais uma telha aqui, mano. Não venderam a telha. Pô, calangão. Aí, a telha, a telha, a telha. Esperava mais, hein, calangão. Aqui tem 20 reais, hein. Precisar de 20 reais. Ai, que delícia o verão. Quanto dinheiro? Bastante, hein. Deu 445, mano. Isso é bastante? Pô, a gente já tem 969. Porra, a gente tinha 1.000 antes, cara. Não, não, não. Agora a gente pega 1.500, compra o maionel, vai para o mapa novo. Bota aí o maionel. Agora, compra lanterna pelo menos, vai. Que? Compra umas lanternas aí, pelo menos. Compra 3 lanternas aí, pede aí para nós. Aplicativo, ó. Pro, pro. Cara, e se a gente fosse no mapa mais top lá, que os itens é super caro? Hã? Não sei que mapa é esse. Um mapa lá de 700 lá, de, sei lá, de 700 lá, que é facinho de trazer os itens. Tem que pagar 700 dólares? É, hein, Cap, bora? 700 com essas? Mas a gente não quer ir no mapa novo que é 1.500, a gente vai gastar 700 para ir no outro mapa agora e morrer. Mas é que esse mapa, os itens que tem lá, tipo, é mais de 3.000 em itens. Se a gente conseguir extrair, sei lá, uns 4 quadros, umas parada... Umas parada... Meu Deus! Eu não acredito. De nada. De nada. Calma aí que eu comprei... Lanterna. Yes! É o Lionel! Yes! O Lionel! Titan, no caso? Titan? É, é o Titan, isso. Vou lá pegar, vou lá pegar, vou lá pegar. Peguei lá. Pega lá! Lá pegar uma foto, Nick. É! Tirei foto na Steam, depois você olha lá, minha foto na Steam. Pode ser que tá brincando comigo. Você tirou, você tá te levou a sério, eu lembro, tava brincando, mano. eu tava tão feliz mano que eu carreguei o bagulho Cadê a minha lanterna Lionel Lionel ele me traiu esse crato bora bora vou colocar aqui adamante né não 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 cadê o fall a gente vai o que Titan cara eu prefiro ir Titan porque Titan tem mais itens caros tá ligado e as portas são mais facinho de acessar tipo tanto a de emergência quanto a de coisa entendeu setecentos conto tá então mas se a gente fizer direitinho rapidão sobe lá em cima pega os itens deixa na porta joga lá embaixo pega vai tá ligado bastante item e é difícil morrer do lado de fora e concorda não sei mas você tá falando eu vou a gente só tem que mano ser capaz capacidade tem que ver se não vai tá alagado 300 reais e pronto e ver se não tá alagado não tá de boa a sua né então bora então é Titan é Titan fall a nave tá é a nova tradição tá legal agora com lanterna o jogo só aqui os bichos são brabo né gente vocês deram toquinho no Lionel para da sorte não dei ok toquei os bichinho aqui eles são brabo né vamos andar junto na moral aqui é mó de boa que é só subir escada é só subir escada e se escada é aqui é mó de boa só subir escada e descer a escada depois eu lembro que você repetiu aqui é mó de boa mano é só subir a escada e descer a escada você sempre repete sempre repete é natural você nem reclama mais não é parte da sua pessoa olha uma máscara legal a nossa mano a gente deu mal para caramba a cuidado com a mina o grado com a mina a mina aqui explode bem na sua frente tá suave aqui ó a Lumi aqui ó peguei uma máscara do comédia e é melhor andar junto né para andar separado eu fui para a esquerda vem comigo aqui eu não tenho armadilha nesse mapa também sim aí oi oi 되고 o mágico mal que vocês fizeram velho E aí 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 e como é que eu sei para onde eu tô indo tudo que me sens tá ligado eu não sei onde eu tô gente vocês estão bem aí de lute e aí e aí a mãe não parecia algo conhecido parecia algo novo para não pampa não pampa não pampa we me Tem nada pra cá, mano, acredita? Gente, 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 deixaram o perfume pra trás, gente, gente, eu tô aqui, eu tô viva, o que foi? Vocês não sabem a saída? Por quê? Que monstro? Não teve nenhum monstro, não vi ninguém. Ó, tem bastante item do lado de fora já, tem uns 70 mil. Tem 270, precisa fazer mais. Oi! Tá em cima? Tô. Tem, precisa de chave, precisa de chave, não adianta isso. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Deixa eu só guardar esses itens então. Cap, você vai levando os itens pra nave? Ah, eu tô derrubando aqui. Vou lá, vou ajudar a pegar mais itens. Calango! Calango! Oi, tô aqui, tô aqui já, tô aqui já. Ó o presentinho. Pega aí, pega aí. Pera, só tinha isso. O que que é isso? O que que é isso? Perfeito, é um laser. Ele mata o cabeça de mola. E o tarântula? Ué, já acabou os itens. Ih, o tarântula. Cuidado, não olha. É, se você cair aí, você vai pra porta já. Aí, ó. Aí, foda. É, o cabeça de tarântula tá aqui, mano. Lascou. Vambora, né? Vamborão. Cheiro ruim. Teus peidão. Jogou tudo? Joga mais coisa aí que eu já vou descendo lá. Joguei bastante coisa aí já. Eu peguei a carv e a chulé. A... A antena e a chave que tava aqui também. A carne e a chulé? Acabou, não dá pra explorar mais lá não, mano. É, depois eu tenho que voltar lá pra pegar. Ó, vou jogar ali pra baixo ali agora. Joga aqui, joga aqui. Cadê? Aqui? Diretamente abaixo de mim. Achou? Achei, achei. Jogando mais dois. Pode jogar. Tem mais? Mais uma chave. Joga. Joguei, eu vou lá pegar minha lanterna de volta. Cadê o calango? Tá aqui na nave. A cara... Basta aqui na nave. A gente fez 600, 606. Você pegou a lanterna do cap? Você falou que era 6 mil. Silêncio, silêncio, silêncio. Paulo, ele botou a máscara, Paulo. Ele botou a máscara. Quem botou a máscara? O Lionel? Quem que botou a máscara? Mano, tinha outro de nós. Oxi, era o mi... Hã? Era o Mímico? Tinha outro de nós. Tinha dois de laranja, velho. Eu achei que o cara me tinha botado a máscara. Seu c... Mano, a gente ficou aqui. A gente fez 600 e pouco, mano. Olha o tanto que a gente fez. Cara, se a gente conseguir mais uma ou duas runs... Mais duas runs, sim, mano. Nós faz... Nossa, vamos. Na moral. Eu acredito, eu acredito. Vamos. Era comédia. Você ainda conseguiu dinheiro pra ir pra Mapa Nova, é isso? Sim. Mais duas runs dessa. E o Lionel já está aqui, já. Tudo que faltava era o Lionel, velho. Tudo que faltava era o Lionel. Já dei o meu no Lionel. Tô subindo, hein, família. Tô subindo aqui, viu, família? Eu estou dizendo que... Você não carregou a bateria, nem eu. Para recargar a bateria. Eu estou explorando Cuidado com a torreta Atenção Para este lado não tem mais nada Não tem mais nada para este lado Para cima ou para baixo? Ai 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 Para a esquerda não tem mais nada Nem em cima nem baixo? Não tem duas portas na esquerda na real Eu só fui a primeira Eu estou na segunda aqui mas eu não sei Achei Uou Legal isso aqui Olha isso aqui Fal Não bota por favor não bota Fala aqui mesmo É a tragédia? Eu te amo É a tragédia? Não é a comédia A tragédia é a comédia A comédia vale pouco A tragédia vale muito dinheiro Ah aqui não tem mais nada Não tem mais nada Isso lá desse lugar só lá em cima mesmo Ih já abriu aqui Quem que faz isso? Quem que faz isso? Aranha 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 e caixinha de música gente 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 A caixinha de música começou a tocar Saiu imediatamente Exatamente Cara a gente tem que esperar um pouco Como é que a gente faz a respira da aranha hein? Ah e a gente entra pela saída de emergência agora Mas tem que esperar a caixinha de música estourar Ah então como é que a gente vai saber que ela estourou? Eu vou ficar aqui Estourou, 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 estourou Bora Acabou de estourar Tem que esperar um minutinho assim pra ela sumir Quiser ir guardando os itens Ah Mano ficou em cima da placa aqui em baixo Boa Joguei lá em baixo Ah então a gente vai entrar pela saída ou pela entrada? Pela saída de emergência Ih Aqui ó Cara onde a caixinha me viu tinha muito Tinha um cálice de ouro do Harry Potter Tinha um monte de coisa É uma quantidade que pode estar viva ainda É um povo É um povo Cuidado que a caixinha de música ainda pode estar viva viu Vocês ouviram tudo Mano Oh man Oh man Oh oh acho que era aqui Acho que era aqui O que? Ah não era mas era um pisocinho lá acho Que tinha um monte de... Eu vou reto aqui Eu vou pelo outro lado lá Cuidado a caixinha de música pode estar viva Oh 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 achei um vazão de itens aqui cara Vem comigo meu Mas tem o que meu? Ficou um ladrão aqui meu Cadê? Vai ficar destruindo o grato do 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 grato Não O que é que é que é? O que é que é? O que é que é que é? Me guia! Me guia! Eu consegui pegar três itens, não! Eu só consegui pegar um presentinho, só consegui pegar um presentinho. Eu peguei três, eu peguei, eu peguei. Eu peguei. Mano, fica embora, mano. A caixinha de música vai estourar de novo. Se eu tomar um hitzinho, eu morri, velho. Eu também tô machucadinho. Alguém desceu. Ah, vai tomar no cu! O calango morreu. Pro comédia. Vai, vai! A gente vai perder dinheiro. Eu vou pegar o corpo dele, calma. Espera, não vai dar, né? Cuidado com o gigante. Cabe, joga lá embaixo primeiro, tá? Tenta jogar lá só. Eu tô, hein, Paulo. Eu tô. Você botou a máscara, calango? Não, né? Claro que não. Eu tava suado, do nada. O rapaz chupou eu com a máscara. Ah, ele saiu pela porta, mano. Ah, mano, nossa, cara, que tristeza. Mano, que... Nossa... Ai, mano, a gente tinha mais de 100 mil ali, velho. De 1.200 se pá. Perdeu tudo, cara. Tô uma pessoa, mano. Eu odeio esse jogo, mano. Nossa! Mas perdeu os dias? Perdeu tudo. Perdemos tudo. Perdemos tudo, mano. Nossa, velho. Até o nosso dinheiro que a gente já tinha? Sim. Ah, tem mais um dia pra fazer 300 reais. Aí é foda. Ah, não. Nossa, que desanjo, cara. Na boa. Nossa, cara. Ô, depressão. Cabo, eu quero muito depois ver a visão que você teve. Deu caindo na boca do cachorro. Ah, você caiu na boca do cachorro, velho. Ai, mano. E agora? Loza, então, agora. Ozinho. Ah, tem o último dia, né? Não tem, não. Bora no último. Não tem? Tem o último dia? Tem, é o último dia. Ah, mano. Aí tem como vai fazer 300 conto? Não tem. Ah, não. 300 tem. Não tem como fazer 1.500. Mas esse mapa novo é muito caro. Essa ideia do falo não foi uma boa ideia. Cara, se a gente não tivesse morrido, a gente ia ter mais de mil, mano. É que a gente morreu. Mas a gente não trabalha com C, né? A gente trabalha... É... Trabalha com o quê? Trabalha com o quê? Se não é C, é o quê? Aí. A gente não trabalha, no caso. A gente só quer jogar joguinho. É verdade, né? É. Outs. Ué? O que é o meu irmão? O que é o irmão aqui agora, mano? O que é o irmão? 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 Cara, ainda dá. Ainda dá. Ainda dá. Se a gente ter fé... Talvez dê. Ou não. Opa, família! Mas escuta! Família! 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 Gente, vocês estão vivos? Vocês estão vivos? Vocês estão vivos? Mas não é possível. Se vocês não estiverem vivos, já puxem a nave no piloto automágico e acabou. Acho que eles estão vivos ainda. Vamos lá. 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 O cachorro... O cachorro... Deixa eu ver se eles morreram mesmo. Ah, morreram os dois, mano. Se vocês morreram, me dê um sinal. Cara... Quatrocentos pau, mano. Salvei a play, salvei. Cara, salvei a play, mano. Fal, morremos por culpa do Cap. Não, 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 não. Mano, mas eu consegui fazer duas levas de produtos aí, viu? Muito foda, Fal. Fal, a gente virou a esquina, o cara deu um tiro de 12 na nossa cara e matou nós dois com um tiro. Nossa, velho. Cara, pior que eu tentei trazer uma terceira leva, mas tava impossível, mano. Cês viram o olhar que eu dei no bicho? Muito incrível. Né? Bora, então. Vou colocar aqui. Poxa, veio um vizinho aqui pedir abridor de vinho, mano. Eu já ouvi pedir sal e açúcar, mas abridor de vinho é a primeira vez que eu ouço. Queria se conhecer, mano. Coloquei aqui o autópsia, qual que é o nome do planeta? Adamantio. Autópsia? Boa, boa. Adamantio. Adamantio, cara, tá louco? A gente tem que ir, é o último dia. É? Adamantio. É isso mesmo, bora. Não! Ah, ele não fez isso, não. Ele não é louco? Ah tá, Calangão. Ah tá. Imagina, imagina. Já pensou? Nossa, irmão. Eu não duvido de nada nesse mundo. É, do Calangão é difícil de acreditar em tudo. Ô, louco, mano. Beleza, essa é a fama que eu tenho. Ô, ô, cuidado, o robô tá fazendo barulho e ele tá agoniado. Foi o estudo já? Pode pôr, não vai vir não. Foi o estudo, foi o estudo. Para, para, para. Você vai acabar morrendo, cara. Não, tá tranquilo, ó. Tá tranquilo, rapaz. Não, 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 mais uma vez, mais uma vez. Não, não, já abriu o cu. Vamos comprar lá, né, o Messi. Ó, ó. A gente só não vai conseguir ir de novo na Titan, mas... Mas que ainda bem, porque foi uma péssima estratégia. Vamos, vamos num planeta tranquilo, vamos fazer um dinheiro e vamos embora. Mas, mano, no tranquilo a gente morre também. Não morre, cara. Naquele ali a gente morre muito, tá ligado? Porra, mas a gente saiu duas vi... Mas sabe qual é o problema? A gente já tá upado também, mano. E agora, quanto mais... O maior é o level do funcionário, mais perigosas são as missões, entendeu? É mesmo? Mas o cara não é estagiário. É que eu e você é bosta, né, chefe? Eu sou bosta, né? A cabeça do Faw fica na frente do total. Mano, eu comprei mais o Lionel Best. Mas deu aquilo ali, ó. É, pelo meu Deus, cara. Porém que tão brincando? Eu comprei três lanternas, mano. Ué, mas tinha que ter comprado... Você comprou só pra deixar o saldo em 420, né, mano? Eu nem tinha visto isso. Nossa. Comprei três lanternas, beleza, Pró? Beleza, beleza. Mas eu teria comprado outro Lionel. Tinha que ter comprado a Boombox. Pode comprar. Compre aí a Boombox pra nós. É o único mapa que não tá zoado, tá? Ah... Vamos, 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 vamos. Partiu, partiu. Vamos ganhar dinheiro, vamos ganhar dinheiro. É um varal, mano. Quer estender sua roupa aí? É que eu tenho lava e seca. Cuidado, roupa estampada na lava e seca estraga, viu? Não pode. Calango. Calango, calango, calango. Não é possível, não é possível. Ah, ele comprou o negócio, né? Putz. Eu não sou, hein, que eu vi. Vou te morrer agora com a sua. Tô dançando, tô dançando. O Faw não tá aqui, vou pegar a lanterna dele, né? Ah, tá. Aí, ele aí, ó. Tô aqui, ó, Zé. Vamos chamar de Zé. Tá bom, Júlio. Galera, tô sentindo que o Faw vai morrer nessa e o Cap também, e eu vou carregar a gameplay. Pô, e o Content Warning que saiu coisa nova? O que que tem? Saiu coisa nova, só. Tô deixando o ar. O que que tem? O que é de novo que saiu? Ah, é a mesma coisa ainda o jogo, mas saiu, tipo... Cara, o Content Warning é um jogo pra jogar uma vez só, né? É. Como é que é a entrada? Ah, tem TV? Tá aqui, ó. O Calango nunca jogou. Opa! 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 A cabeça do Faw fica na frente do total. Opa! 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 Tô vindo pela esquerda aí, perna. Você veio por quem? Cuidado aí, Calangão. Eu tô ligeira, né? Vim pela direita aqui, fala. Outra mina ali, cuidado. Tô pela esquerda. Fogo cruzado! Fogo cruzado! O que que é fogo cruzado? Nossa, tem fogo cruzado ali. O que que é fogo cruzado? Duas torretas cruzadas uma com a outra. Como que desarma? Não dá. Ah, beleza, né? Só na nave, na real, né? Calangão, você tá vindo comigo? Calangão, você tá vindo comigo? Porta trancada, preciso de chave. Eu sei, cara. Porta trancada aqui, Zé. Tá aqui. Aí, em cima, aí. Aí, tem uma portinha aí, pô. Aonde? Você já passou. Ó a porta. Já passou, né? Pode voltar, que aqui não tem mais nada. Só tinha um peixinho. Deve ser o calango. É, ele tava comigo. Ele tava logo atrás de mim. Tem outra porta trancada aqui, mano. Tem outra porta trancada dentro da porta trancada. Aí, Zé, do pé do frango, né? Vou deixar os objetos aqui fora. Beleza. Voltar lá, então. É, vamos voltar, porque não tem mais nada aqui. A não ser a porta trancada. É mesmo? Só tem aquilo ali. Eu já fui pra lá. Eu já fui pra lá. Pô, não é que não, meu amigo. Peço perdão. Aqui, ó. Aqui, ó. Pega aí e vai lá. Eu já voltei, tá? Ó, deixa aqui. Deixa aqui que eu vou levando lá. Tá. Cara, eu acho que eu ouvi picho. Família! 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 Cadê vocês, família? Ah, eles foram na porta trancada, né? Tem nada aí? Duas chaves aqui pra nada, pá. O que que tinha aí? Nada. Duas. Pô, mano. Que fita, hein? E agora? Pra onde? Tem que voltar pro começo, lá. Ó, eu deixei as coisas na chave ainda de emergência. Eu não sei onde fica. É, corre lá. Caraca. Sei lá, na verdade. Não sei onde é que é, não. Cuidado com o bicho. O chupa-cabeça. Tem alguma coisa aqui. Ué, cadê o chupa-cabeça? Não sei, velho. Vem pra cá, velho. Vem pra cá. Tinha um chupa-cabeça aqui. Faz essa de emergência. Tá bom. Ué. Aí, olha aí. Ah, e o pescocito. Acho que o calango morreu, tá? Eu acho que o calango morreu. Ele ficou olhando pro torce-pescoço. Ah, não. Calango? Calango? Oi. 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 É só ir por cima do cano. Até o cano todo. É. O calango morreu? Morreu. Peguei a lantana dele. Mas você não pegou o corpo dele? Não achei. Vai ser difícil fazer esse mapa secreto, hein? Tem bicho. Tem bicho aqui, hein? Tem o chupa-cura. Eu já tô na nave. Tá bom se eu cair daqui? Não. Não. Cadê você, Cap? Como é que eu sugo? Pula. Pula. Pula aí, ó. Tô sem energia. Ah, mano. O calango morreu bem na saída. O calango morreu bem na saída. Mano, o calango comprou um peixe, velho. O calango morreu um peixe, mano. Ele só serve pra gastar dinheiro. Puta que pariu. Gasta dinheiro e dá prejuízo. Só isso. Peraí, vê o nome que ele vai dar pro peixe, esse incompetente. Esse é o Lionel Messi. Esse aqui é o Cristiano Ronaldo. O calango é o quê? O que que eu fiz? Você saiu pela porta, porque o monstro correu atrás de você. E aí ficou eu, ele e a porta atrás dele pra sair. E aí, pra que eu saio dessa porra, garoto? Ué, cara, eu ia morrer pra ele, eu fugi, mano. Você devia ter corrido. Você me deixou trancado lá com ele, essa porra. Pelo nome do peixe, Calango. Cristiano Ronaldo Júnior da Gama. Tá bom. Ou duva de predêndio. Não sei o que que eu quero ainda. Olha que bonitinho. É o mestre segurando o peixe. Que davana, né? Eu peguei essa lanterna. Eu peguei, tá no baú. Obrigado, obrigado. Somos amigos. Mano, falaram que na verdade o peixe é o Neymar. Nossa, nossa. É, porque o peixe é do mar, né? O peixe é do mar, então é Neymar, Calango. Mas tem peixe que é do lago. Entendi. Perguntei. É, tem peixe que não necessariamente vem do mar. Olha, tem um acomeia logo aqui embaixo, gente. Ô, top, hein? Que mapa é esse? É, eu vou de entrar lá pela ali. Você foi no cruzeiro do Neymar? Ah, não, Calango. Meu Deus do céu. Ah, tá. Eu ia fazer um corujão de Roblox com meus parças. Bem mais legal. Cara, esse jogo aqui, eu vou te falar, viu? Olha o Marcos. Opa. Eu vou pra frente, então. Foi o carão pro lado, eu vou pra frente. Eu quero ir junto com você dessa vez. Achei uma axila grande. Axila? Já cheguei naquele lugar lá. Já cheguei naquele lugar lá. Cuidado aí, hein? Com as minas terrestres. Gente. 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 Ó, tem mais um item. Agora é só eu voltar. O problema é qual que é o caminho pra voltar. Olha esse percurso. Tão jogando solo? Tem. Para ou fala? Vamos lá pro Samusino. Ô, Thiago. Mano, de longe parece o Jimmy não do Zap. O DPR parece que tá de longe. Ah, tem mais coisa pra ir aí, mas... Eu não olhei o final do corredor da esquerda, daí do outro lado da parede da esquerda do corredor. É só ir reto, Cap? É só ir reto toda vida, cama esquerda, sobe. Vou levar os itens pra nave, pra não ficar sobrecarregado o endgame, tá ligado? Podemos dizer que sim, mas não. Não, tô jogando com o Cap e com o Kalanga. É que o Malty tava no time também, mas aí o Malty teve que sair. Que ele ia ver um filminho lá. E acabou. Vocês acreditam? Me pega, bem. Oi. Pode voar, meu querido. Pode voar. Boa. Tô muito pesado, caralho. O maluco chegou voando. Tem mais loot? Tem mais um motor aí, eu só na terra peguei. Pegou? Dá pra lootar mais? Não. O bicho já foi embora. Acho que um só não voa. Cadê o Mount? Foi no cinema, mano. Eu acho que não vai mais rolar o Content Order nem com amigos. Acho que não vai, mano. Acho que não vai, não. Pronto. Pô, será que vale a pena tentar caçar mais coisa? Vamos pegar a culméia. Ó, vou atrair a pernilongo, hein? Você atrai, vai. Um, dois, três e... Pega, pega o bagulho, pega o bagulho, pega o bagulho, pega o bagulho, pega o bagulho. Ai, veio pra mim, veio pra mim. Ai, eu tô indo. Não, 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 tá vindo pra mim. Tá vindo pra mim. Ai! Cadê a moranga? Vai, chama elas. Chama elas que eu pego. Ai, vai, 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 decora, decora! Não! Pau? 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 Ai, ele tá aqui. Porra, mano, quase que nós morrimos, cara. Quase que eu morri, mano. Mano, como é que o mosquitinho entrou com a porta fechada, pai? Calma, ele entrou? Tem que ter tela, né, mano. Entrou muito, mano. Caraca. Ele vai chumar, mano. Ai, mano. Quantos dinheiros? É, uma merda. Eu vou ignorar o que você falou, Pau. Cara, você tá ignorando da forma errada. Você botou qual? Offense. Porque a gente não joga defense. Olha, gente, o peixinho do Leonel. Olha lá, que lindo. O jogo fez o papel de 1º de abril e é isso. Por quê? É papaizinho, é papaizinho. Não esqueçam de carregar suas antenas. Ah, o Content Warning. Carrega suas antenas e vamos que vamos. Adeus. O problema do Content Warning era isso aí. Entra lá, faz uma graça, volta. É... Acho que foi o Jocrasher. Porque o homem muda e o rio também. A água que tá ali não é mais a mesma água que tá ali. Cara, filosófico. Oh, véi. Estou amitando. É natural, véi. Pra que lado que a gente vai? O peixe... O peixe... O peixe é pirando o cu, não. Lambi... 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 Qual que é o nome do peixe da uretra? É... Linguada. Candiru. Oh, peixe. Entra no cu. Não entra no cu. Não é aí, mano. Oh, peixe. Entra no pênis. Cadê que fazer morso? Já tá aqui já, galera. Já tá aqui já. Já tá aqui já. Na frente da porta. Segura ele aí. Fica olhando pra ele. Segura ele, carangão. É só missão, tá? Segura ele, carangão. Segura ele, carangão. Você aguenta? Você quer ir... Você quer ir... Vai mijar? Tá bom. Não tem item, mano. Não tem item. Não tem item. O que é isso? Mano, o cara pegou algo Trancou tudo? Como assim? Não, eu tinha a chave, pô Tinha uma chave, você não viu? Cara Eu acho que aqui acabou, velho Não falei nesse sentido Ah, tá Ah, mano Já tem um Jerigotango aqui Enchendo o saco Eu acho que ele morreu, tá? O calanga, por quê? Entra lá Caraca, mano Nem deu tempo, velho Pô, não devia falar NIRB Activity, sei lá o quê Quando fosse assim? Alô? Cap? Não devia falar NIRB Activity, sei lá o quê? Alô? Não devia falar NIRB Activity É, a cabeça de mola não foi atrás dele. É, a cabeça de mola não foi atrás dele. Pelo amor de Deus, eu não sei se vocês morreram O que eu fiz? O Cap vai morrer e o Calango também, quer ver? Será que eu escorrego o Prime ou espero o timer acabar? Não, escorrega o Prime. Escorrega o Prime, esse timer não pode acabar não. Não sei se tem uma voz na porta, não sei onde é a saída de emergência. Chegou mais um Jere Gotango. Obrigado, mano, valeu. Vai tomar no cu, cara! Ele saiu! Ele conseguiu! Eu tô muito machucado. Pô, acho que pra mim já deu desse jogo, né, mano? Pelo menos por hoje. Calango! 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 Como que o timer foi de 36 da última vez que vi pra 96, vai aumentar mais hoje, fé? Daqui a pouco no nosso Mine. Honestamente, não sei a graça que vem nesse jogo, nunca me agadou. Eu acho que esse jogo, a graça, pra mim, pelo menos, é o desafio de você ir nas outras ilhas que são pagas, tá ligado, que precisa de dinheiro. Ainda tem o seu server lá? Não, Caldo é o outro Mine. Mano, o problema é que o Calango não sabe o caminho, velho. Estou bem, cansado do trabalho, acabei de chegar mais bem em você. Tô bem, tá, macho? Tô bem. A graça são os amigos que fazemos pelo caminho, exato. Hmm! Vou pegar a volta, vou no banheiro. O objetivo é bater por 100 horas. Vamos, chat. Sai daqui, cachorros! Eu tenho um motor Sai Ele está invando 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 Aí ó, perdemos Não perdemos não, cara Claro que perdemos, aí ó Mentira, que perdemos 339 reais Não, a gente deve ter, a gente deve ter, não é possível Como que tem, cara? Vende o Leonel, vende essa porra 402 reais nós temos Mentira, mentira Não, mas não tá contando O reator nuclear, pô Cadê o reator nuclear, então? Cadê o falo? Não sei, cara, deu o piripato Ó, tem, às vezes eu aperto Deu 411 uma vez quando eu apertei aqui Cara, acho que vai ter, pô Acho que vai ter, porque tem o reator aqui Não vai, não tem Tem, cara, só não morrer agora, tá? O falso não quer ter o trabalho de levar os itens lá Quer ver que ele vai voltar depois? É isso, ele tá fingindo Opa O que é isso? Opa, falso Já desceram a nave Tava no toalete Tava no toalete Cuidado, não vai morrer agora Que tamo na estica Vocês vão jogar mais desse jogo? Depende do resultado de agora É, depende se a gente vai conseguir sobreviver aqui Ah, não vai Deu sim, deu sim Não deu não, deu não Quanto que precisa? Já deu, ó Chegou mais um gerego, Tama Então por que quando apertei com o botão direito Acusou só uns 400 reais? Ah, não é preciso Que às vezes buga É, mais ou menos Pô, eu queria muito ir no planeta novo, cara Cara, a gente não conseguiu dinheiro pra ir, mano Ah, mano, a gente é um fudido, mano Eu acho que a única chance da gente conseguir dinheiro pro planeta novo Seria ir nos planetas paga Porque os loot lá é bem É tipo, cada item que você pega é tipo 100, tá ligado? E aí, mestre do SP? A gente foi, você prometeu 3 mil guanzas na nossa conta E a gente saiu com 12 Mas, cara A gente saiu com pouco porque a gente morreu E perdeu tudo Tem que ser mais conservador, então, na play ali, cara Tem que, tipo, ah, pegamos um itemzinho aqui bacana Vambora Não, tem que ter alguém garantido ali pra não morrer Ou pegou os itens e ao invés de ficar acumulando lá de fora Talvez dê pra levar, entendeu? Leva pra casa, entendeu? Entendeu Olha aí, ó Quanto que a gente tem? 900 pila, mano Caraca Pô, faltou 600 conto, velho Será que vale a pena? Mano A gente vai fazer 600 conto nessas runs? Todo mundo tem lanterna ainda, né? Não Cara Vai numa ilha grátis mesmo Pode ser Tá Ah, e alguém já gastou dinheiro Cap Mano, eu vou cortar o cu do calão Eu vou cortar o rabo do calão Não, para, para Coelho, você reproduz muito, hein? Ah, cuidado, o senhor tá aqui Alguém me arrumou uma lanterna? Não Tá, eu não gosto de lanterna Tá A nossa próxima meta são Nossa Quanto de dinheiro sobrou? Posso decolar? Pode Não, 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 não Acabei de pedir itens Ó, a gente podia comprar o teleporte de corpo, né? Assim a gente evita perder dinheiro na partida É em teleporte, lá no... Pisca vermelho e faz barulho Lá no mapa Olha, tô olhando pro céu aqui Não tô vendo nada Tô vendo sim Fica embaixo, duvido Ah, mano, comprar Querem brincar na Playground Que eu falo expert Filha da puta Nem pra comprar profissional, velho Vamos comprar lanterna profissional pra mim Pra não gastar Toca, Lengal, toma Bora, bora, bora Bora na paneta pago lá, o Titã Vai no Titã mesmo? Não, sei lá Vocês que sabem jogar esse jogo Eu não sei Eu também não Ah, eu... Eu e uma Play mais conservadora Consegui 600 reais Não falta mais 600 É, 700 e... É, 800 a gente tem que fazer A gente fez 900 e a Runs foi tudo ruim Nossa, você é muito dinheiro, cara É Será que a gente vai no... Na outra lá, na primeira partida A gente fez 900, né? Você lembra? Aí a segunda... Fica no mapa... Foi no mapa top, é Ah, mano, quando ele pula faz barulhinho Acho que você vai fazer live pra sempre Ah, tá bom Se quiser pra sempre, tá bom Só vou ter que ver com a minha esposa aí Porque ele provavelmente vai ter que contratar uma pessoa pra viver aqui em casa Nossa, tá eclipsado Nossa, aí não dá, né? É, então vamos normalzinho Vamos conservador então Conservador pode ser? Adamantio Conservadorzinho Uma que seja fácil chegar Adamantio então Que dá um dinheiro bom, talvez Mas tem o Mordomo que pode dar um tiro na sua cara Então é meio complicado Quer dizer, ele tem que esfaquear No pescoço É não, é só nós andar junto Aí não arruma nada O problema é esse, né? Porque a gente tá jogando com o Faw Como assim? Faw nunca joga junto Faw joga por ele Entendeu? Cara, eu jogo junto Se vocês jogarem junto Eu vou junto com o Luciano Eu vou junto com o Thiago Eu vou junto com vocês O problema é que eu tenho TDAH e eu me disperso Muito fácil Tá um de cada vez É um ou dois? Oi Sabia? Sabia? Eu tô aqui Eu não me dispersei não Tô aqui Sabia? Bem escuro Tá bem escuro Achei o motor Achei o motor Sabia? Achei o presente O presente Vai ser bom Vai ser ruim Mas é melhor abrir ele Só depois Não abre não Abre não É um fuê É um fuê É um fuê Já abriu É que se for algum item Que tem que carregar na mão É pior, entendeu? É melhor porque Dá pra carregar no bolso Tô indo pro outro lado aqui Tô indo pro outro lado aqui Sabia? Pare Pare você Um barulhinho de mola Ó, hein? Tô legal Esse é geral criticante Eu comprei a roupa E aí Todo mundo se divertindo Pô, não tem nada aqui, hein, mano Qual foi? Tô, hein? Mano, que merda, hein? Vai ser pra cá Ah, mano A gente vai ter que ir pela saída de emergência Quer ir na nave? Leve isso aqui, ó Vai dar que eu vou indo na nave Ô, me dá essa pá na real Eu vou de pá Não, pega aqui, ó Mas não pode bater no mordomo Eu tô levando chave Tô levando chave já Eu tô levando chave já, imbecil Mas chave é bom Tô, Cap, leva outra pá Vem, vem Vem, calango Vem, calango Vem, calango Vem, calango Vem, calango Vem, calango Pô, a gente pode asar essa chave Pra abrir a casa Embaixo da ponte, lá, não? Talvez sim Maldito, hein? É minha casa debaixo da ponte O que será que tem lá? O que será que tem lá? Acabou minha lanterna Cuidado Ah, tem gosminha, calango Falando? Falando? Cosminha, mano Não tô enxergando nada Fala Pode vir, pode vir que tá safe Tem nada aqui, cara Caramba, que azar Cuidado com a gosminha Vem Não tô enxergando Vigile bit low Tem nada aqui também, mano Tem nada nessa geregotanga, viu? Geregotanga Oxi, ué Aí, ó Mano, não achamos nada Vou abrir a cabana lá Vou abrir a cabana Mano, a ponte caiu aqui, cê tá vendo? Eu vi Cara, não tem nada Ai, calango O brinquitinho não faz mal, não Ele não machuca, não Deixa eu ver, deixa eu ver Ai Caramba 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 Pau Entra o pau Caramba Ah 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 Caramba Ah Ah Tá voando Caramba Desce, pau Entra logo Mano, que povo foi esse Eu vi você passou voando, mano Cadê o caramba? O caramba tá vivo Cuidado, tem cachorro e tudo mais, mano Achei de bicho aqui, mano Não consegui nem voltar a pegar minha lanterna Eu peguei Eu peguei Mano, a gente andou pra caramba e não achou nada, nada Juro pra cê Juro pra cê, a gente andou muito A lanterna acabou e não achamos nada Mas o calango tá no caminho aqui? Ele tava perto, ele tava comigo, aí os bicho me pegou e fez eu voar Calando Ah, tem um bichinho atrás dele Ah, eu acho que não vai sobreviver Nossa, é a minhoca É, ele não sobreviveu Decoa, decola, decola, decola Por que você não pegou o corpo dele? A minhoca comeu A minhoca comeu O bicho entrou, sai Sai da minha casa Sai da minha residência Sai daqui, vai Cap, vamos acertar eles Vem, vamos juntos, unidos Unidos, vai Toma Toma fila da puta Já foi um, já foi um Vem, vem, vem mais um Próximo, próximo, vai Vai Cap, eu cuido da esquerda, eu cuido da direita, vai Vem Vem Ai, ai, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Relaxa, tá safe Maceta, maceta Maceta, ninguém mandou entrar na nossa casa Cara, acho que se eu tomar mais uma eu morro Mano, a minhoca do Duna tá aí Cuidado Tô Batendo pela parede aqui, ó Não acho que não Tá mato Morreu, tô morrendo, eles tão morrendo Eles tão morrendo Eles tão morrendo Parem a parede nesse filha da puta Ai ó Tem mais Esse é o morto, tá batendo no morto. Tá batendo de fundo, cara. Eu não sei, velho. Só sobrou um da família, vamos juntar nele. Vambora que o cachorro não dá não. O cachorro tá tretando, o bicho tá batendo no cachorro. Agora já foi. Olha lá, olha lá, eles tretando. Olha, a vida animal. Olha, a vida animal. Olha, a vida animal. Oh, homem. Hum. Duas placas e um sonho. O calangão foi comido pela minhoca. Mano, a gente tinha item pra caramba. Tinha 600 de item. A gente pegou só 170. O que que eu faço com a minhoca? Eu não sei, mano. E agora, mano? O que que eu faço a respeito da minhoca? A minhoca, tipo, se o senhor tremeu, correu. Eu tava correndo, cara, em direção a nave. Com itens. Nossa, a gente tá fudido. A gente tá muito fudido. Nossa, fudeu muito. Nossa, aqui acabou, mano. Bota aí o... Fatal. Como é que é o nome do lugar? Ainda perdemos dinheiro. Como é que é o nome do lugar? Que é 700 reais? Não dá mais. Não tem mais 700. Tem, né? Não tem. Tem. Tamo fudido. Não, não, não. Tamo bem. A gente tem que fazer 800, mais ou menos. Eu tô sem lanterna, então vocês vão na minha frente aí. Tá complicado, cara. Ué, cadê tua lanterna? Eu deixei na frente da porta aí. É que a ponte caiu quando tá voltando esse motor. Parabéns. Parabéns. Parabéns, parabéns, imbecil. Um. Aí é complicado. Por que não compro TP? A gente tá tentando juntar dinheiro. É complicado mesmo, isso aí é... Aqui não tem nada, hein. Nem aqui. Pra esses lados aqui, pra esses lados aqui, tem nada não. Achei o sino. Vamos junto, vem que eu tenho a lanterna. Yes. Eu deixei o sino lá, lá na frente, o sino pequenino. Boa. Ah, o sino? Tó, Cap, fica com a lanterna. Não, deixa comigo. Ah, fica com você aí, mano. Eu já tô full loot. Já acabou os lugares. Já acabou os lugares aqui, mano. Tem um parkour pra fazer lá do outro lado, só que tem que fazer parkour. Tá bom. Aqui, ó, tem um cookie. Como é que o cookie é bom, mano? Seu cookie é eu. Aqui. Homem, quando está preso? Cara, cara, cara. Onde é parkour? Ah, é fácil. Consego. 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 Tem um mosquitinho. Bate nele, bate nele. Matou. Matou. Matei. Ele tava ali com a mão pra cima pedindo pra parar, velho. Olha ali, ó. Para. Olha o jeito que ele morreu. Para. Tira, tira. Vou tirar você do meu grupo de amigos. Eu vou ir em Floripa, sentindo que você mora. Não sabe. Você mudou, mas eu descubro. É, então. Shhh. Tá ameaça? Tá achando que eu tô quase me mudando aí, você viu? É, não é, amor? Não, tô pedido. Só saída de emergência. Cuidado com a armadilha. Cuidado com a prensa aqui. Prensa hidráulica. Esses vídeos aí dá vir ruim. Precisa de chave, tem? Eu tenho. Boa. Tem o controle remoto ali, ó. Que vale trintinha. Oh, yes. Embaixo não tem nada. Será que dá pra desligar a armadilha com o controle remoto? Será? Temos tentado, né? Controle universal, achei uma chave. Pô, não. Tem um armarinho aqui. Tem nada aqui, família. Acabou. Não tem nada aqui, família. Porra, que merda, hein? Cadê o caramba com o Anzish? Oi, 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 oi. Ah, Tio, eu já tô liberado de dormir mais cedo? Não sei. Acho que não é que não. Em cima. Vou voltar. Vou voltar. Será que estamos sendo gananciosos? Não era, seria uma burla. Ah, eu acho. Vamos fazer uns 800 reais. Cuidado com a armadilha aí. Ai, meu Deus, cara. O cara quase morreu. Ó, tem mais um sino aqui. Mais um item aqui. Nossa, velho. Ou. Ai, caralho. Ai, caralho. Eu quase que eu morri. Gente, gente. O pescocinho, o pescocinho. Vambora, vambora. Já voltamos. O que é pescocinho? O que quebra o pescocinho. Tá, vambora aqui. Armadilha. Olha pra trás. Onde é que é a armadilha? Onde é que é a armadilha? Nossa. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado aí, cuidado. Cuidado aí. Cara, espera por mim. Espera por mim. Tem gigante. Cuidado. Tomar no cu. Ah. Toma aí, burro. Tem gigante, mano. A gente tem que voltar lá na entrada. Tem gigante, mano. Não, mas o gigante é suave. Qualquer coisa desliga ele. Vocês estão tudo full loot? Eu só tenho isso aqui, na real. Passa na entrada ali, então. Baixa, baixa. Baixa, baixa. Baixa, baixa pra ele não ver. Ele vê, fodeu. Não, ele pode falar suave no VoIP? Ou ele escuta, ele é sensível. Acho que ele não ouve. Aqui, as coisas da entrada estão aqui, pô. Ele viu, ele viu, ele viu a gente. Entra, 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 entra. Oh, f***. Oh, f***. Crazy motherfucker, cara. Rapaz. Ele tá vindo, você joga. Eu não sei o que eu tenho que ir embora. Não. Vamos lá, vamos lá. F***. Tem cachorro. Não! Não! Ah, ele me viu pra caramba. Morreu por quê, caramba? Quê? Morreu por quê? Ah, ele ia morrer disso. Perdemos todos os itens, velho. Perdemos todos os itens, mano. Muito f*** esse jogo, mano. Incrível. Veja pelo lado bom, calango. Dá view. É verdade, rapaz. Aquele rolê de dançar com o gigante não funciona mesmo? Não. Ih, o gigante veio, cara. Tô louco! Tadado! Que louco isso! Tadado! 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 Dá-me a cerveja filho da puta Dá-me a cerveja Dá-me a cerveja caralho Dá-me a cerveja Dropa a cerveja Dropa É minha Minha cerveja Sai Sai Minha cerveja Minha cerveja Sai Minha cerveja Sai Minha cerveja Sai Minha cerveja Sai É minha cerveja É minha cerveja Ele vai morrer Ele vai morrer Não! Sai! Sai! Não! Não! Minha cerveja! Minha cerveja! É, chat. Eu acho que hoje o Mine vai ter que ficar de base. Não! Ah, fala! Fala! Joga pra caralho! Toma, caralho! Cara... Cap, tu tacou fogo no gigante, mano! Eu não vi, mano! Eu taquei no ouvido! Por que você não fez isso antes, hein? Agora a gente tem mais uma chance e... Não tem como mais, né? Ah, mano. Eu acho que aqui acabou. Cara, depois de tudo que eu fiz vocês vão desistir assim. Vocês não vão ser ganhados com a minha cara. Bota o Titã, então, Titã. Mano, a gente precisa de 650. A gente só tem... Ah, tem um problema. Se vocês quiserem ver ali como é que tá os mapas aí... Nossa, cara. Tá tudo fudido. Nossa, irmão. Se não for te incomodar, por gentileza, pode me enviar as fotinhas dos seus pets no Discord? Fazer a arte deles? Ixi... Qual que é o menos pior? Eu posso tirar uma nova amanhã? Porque eu só tenho foto velha. Mano, é o último dia. Não tem, tipo... A gente tem que ir... E... 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 Escola aí pra nós! Eu não sei qual... Qual... E agora, qual? Fala alguma coisa! Mano, quer que eu escolha? Escolha aí, vai. Mano, a única que dá pra ir... Falaram pra ir em embrião. Não sei que marca é esse aí. Como que é o nome? Só letra. E, e, b... L, A, I, O, N, E, L. Existe isso, não? Existe. Existe. E custava 150, ainda bem que a gente tinha. Ah, tá alagado. Não, fog é outra coisa. Fog é... Fog é... Nossa, a gente realmente foi um mapa novo. Vai nessa merda aí mesmo, ou seja, o que Deus quiser. Olha lá! Tem na terna mesmo. Oh, what the fuck? Ah, tinha que ir. É embrião, é embrião. E agora? Tá com fogo? Como é que a gente vai saber onde é que tem que ir? Não, a gente não vai saber. A gente vai ter que descobrir, né? Uma descida aqui... Provavelmente essa descida aí é pra morte. Esse planeta aqui é novo, hein? Gente, olha... Olha isso aqui! O quê? Roubou. E o criatório sente... Achei, achei! Só ir reto aqui, ó. Ah, segue reto toda a vida. Vem, ouve minha voz. Tô ouvando. Tá no eco. É. Parece que a gente tá na caverna. A gente nem tá na caverna. A gente tá num... Um céu aberto. Caralho! Vamos fazer parkour. Mas não tem escada? Então, parkour. A sensibilidade tá terrível aqui. Uau... Pô... Incrível. Pera aí, como é que é? Legal, hein? Legal, legal. Bora, já entra aí. Tá. E aí? Item bom? Tem bottles ali, ó. Garrafas. Ah, tem item. Tem isso aqui também. Cuidado aí! Não, acabou... Viu, Fé? Eu vi. Acabou o mapa já, na real. E aí a mina tá ali, né? É só essa merda? Tem que ter que pular pro cima da mina. Eu tenho ovo. Eu tenho ovo. Eu tenho ovo. Dá pra tacar ovo, não dá? É, mano. Mas a última vez que eu tentei tacar ovo numa mina, não deu muito fé. Cara... Cara... Não explodiu. É. Uou! 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 Nice! Uou! É foda demais! Caraca! Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Em cima também não tem nada. Hum, não tá passando em casa pra mim. Não, pode. Tem sim, tem sim. Ah, tá. Cuidado. Tomamos uma armadilha aí em excesso. Ah, vou usar uma armadilha. Tem uma chave. Aqui, ó. Tem coisa aqui. Tá claro. Aqui. E não dá pra pular aqui, porque tem uma armadilha. Tem muita armadilha aqui. Ai! Cuidado. Tem uma aqui. Ah, aqui tá fechada. Ué, cara, motor. Eu tenho chave. Eu tenho chave. Eu tô com o motor na mão. Ué. Tá fechada. Cadê vocês? Tem muita armadilha! Tá fechada. Eu não vi. Hoje eu não tenho Mind TNT. Gente... Tô pensando aqui. Acho que talvez a gente pode rival o Mind TNT, né? É foda. Pode ter uma geleca aqui. Porque eu preciso separar o VOD ainda. A gente pode só ficar ouvindo música e conversando, né? Sem fazer o Mine, tá ligado? E a gente deixa o Mine pra outro dia. Correta! O que vocês acham? Jura, eu comprei bits? Ah, tá. Ah, guarda aí, guarda aí, Analu. Guarda aí, amanhã vai ter. Amanhã tem. Bem depois da porta. Amanhã vai ter, provavelmente. Olha que safadeza. É que... É, não tem bosta nenhuma de item nessa bosta. Que ótimo, né? Esse jogo é incrível, né? Ó, back rooms, não tem bosta nenhuma. Né? Do outro lado aqui. Bottles, bottles! Não consigo carregar. Large axilla. Ó, descer mesmo. Vai que a saída tá aqui perto. Não parece. Ah, viu o Zé ali na frente? Quem? Agora eles estão perdidos. Não vi. O Zé aí na frente. Ó, o Zé vindo. Não, relaxa. Não vai fazer nada não. O cara que acha a saída de emergência do carai. Pau, vocês sabem não que é a saída de emergência não. Pra que lado? Pra cá? Pra que lado, Calan? Não sei, pode ser pra cá, ó. O tempo todo alguém quer assaltar a gente, essa porra, esse jogo. Sai! Ah, aqui tá trancado, essa porra. Aqui não tem merda nenhuma. Tá todo mundo perdido. Não parece ser bom. Aqui tem um túnel, uma ameba. Um túnel. Um túnel? Um túnel pra uma ameba? Dá pra aumentar o brightness de jogo? E não tem bosta nenhuma. Subi. Ó, achei os fuzivos. O fuzil. Boa. Tá melhor assim, chat? Tchau, tchau. Oi, oi. Eu não consigo fazer o pulo. Eu não consigo fazer o pulo. Eu não vou morrer. Ah não, vai morrer todo mundo, velho. Ele vai lá também, quer ver? Ah, mano. Ele tá rindo da tua cara. Ai, mano. Ai, mano. Ai, tá tomando o pulo.